Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Eu não preciso de muito, só meus cílios e cabelo Mesmo com pouca maquinha